Música Nós tivemos a reunião com os sindicatos da saúde que nos procuraram novamente, já venceu o prazo do governo do estado que era 1º de setembro de apresentar essa casa de leis. Agora nós estamos aí convidando, convocando os secretários para retornarem aqui à Assembleia Legislativa e prestar os devidos esclarecimentos com relação à implantação do plano de carreiras, cargos e remunerações da saúde do estado de Rondônia. Então nós vamos estar aí atuando junto com o governo do estado para que possamos realmente tornar uma realidade esse anseio aí de todos os funcionários da saúde do estado de Rondônia.